Oi pessoal, hoje aqui no shopping encontramos uma loja de Criamigos, é a melhor loja para você ir. Agora vamos passar para a Laura Guga e o Cheirinho. Oi, para quem não sabe o que é o Criamigos, Criamigos é uma loja onde você faz o seu bichinho da forma que você quiser. Pode ser de quatro patas, duas, de jeito, da maneira que você quiser. E agora, produção, mostra a loja. É muito fofo, gente. Bora entrar nela? E aí E aí E aí E aí Obrigado.